Fala pessoal, Andrei aqui, beleza? E hoje mais um Faz Well News aqui ao vivo, cara. Os Faz Well News aqui são feitos aqui no YouTube das 8 às 10 horas da noite, todas as quartas e domingos, tá? E essas notícias aqui foram indicadas lá no nosso Discord, tá? Pelo Alan e pelo Matrux. Então, vamos dar uma olhada aqui nestas notícias de hoje, tá? Primeiramente, nós temos aqui a notícia dessa pessoa que eu não vou comentar o nome, mas ele botou aqui o restaurante Gula Gula, acaba de informar que a culpa é inteiramente do iFood. Eu e 14 pessoas ficamos sem jantar de Natal, né, cara? E aí o que acontece, o menino espertinho, o menino espertinho, né, pediu ceia de Natal em casa pra ele e mais alguns amigos, né, e segundo ele perdeu o dinheiro, todo mundo ficou triste porque ficaram sem a ceia de Natal. E aí, cara, sinceramente, né, essa história já foi falada ali, né, tipo, a empresa marcou pra manter fechado, só que o iFood abriu a loja, cada vez eles pediram e não receberam, mas a loja tava fechada, é o único dia do ano que eles fecham, blá, 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 blá. O que eu fico triste, na verdade, cara, é que eu não sei vocês, né, eu não sei vocês, mas Natal tem tudo a ver com família, Natal tem tudo a ver com aquela parada assim, sei lá, um chega com a maionese, o outro traz uma farofa, o outro traz uma carne, o outro não sei o que lá, o cara se reúne e faz... Sabe, eu acho que é uma coisa tão, sei lá, sem sal, sem sentido algum, pedir comida de algum lugar na ceia de Natal é uma parada assim tão... Eu não sei, cara, um sentimento de retrogosto de corrimento vaginal na garganta, saca? É uma parada tão... Eu não sei nem como me expressar em relação a isso, mas me parece uma coisa tão idiota, tá ligado? Mas ok, cara, pessoas aí que daqui a pouco são muito ocupadas, não tem tempo de fazer a sua comida, né, e tudo mais, mas fazer o quê, né, cara? Fazer o quê? Algumas pessoas pensam diferente e é essa pluralidade de ideias que faz com que o Bolstil seja um país tão bom quanto ele é hoje, né? Olha só, a gasolina não era mais barata com o Lula, né? E o pessoal tá fazendo aqui quanto que era o salário mínimo na época, R$510, quanto que era o salário mínimo em 2022, quantos litros de gasolina dava pra comprar com salário mínimo em 2010 quase quantos litros de salário mínimo dá pra comprar em 2022, né, cara? Isso é uma parada que é o imposto inflacionário. Pesquisem isso no Google ou aqui no canal mesmo de imposto inflacionário, tá? É o pior tipo de imposto de todos, né? Eu lembro quando eu comprava aquelas Guaraná de 600ml, cara, eu pagava R$0,15 quando eu era pequeno. Hoje tá 5 pila uma garrafa daquelas. Isso é imposto inflacionário, tá? Isso aqui é muito legal, já fiz vídeo sobre isso. A união entre PT e PL para aprovar fundão de quase R$5 bilhões. Cara, eu achei pouco, né, porque já não tinha sido aprovado na última eleição R$5 bilhões. Eu achei que nessa aqui eles iam botar 15%, 20%, 30% de inflação e iam aprovar 6%, 7%, né? E claro, cara, você é político, não importa se você é de esquerda, se você é de direita ou do que você é, você vai votar contra receber mais dinheiro pra você poder roubar mais dinheiro da população. É claro que vocês vão votar a favor, tá ligado? Porque todo mundo que tá lá tá vivendo de dinheiro roubado, né? Nós temos aqui o Talibã que está acusando o Israel de violar os direitos humanos. Cara, isso aqui eu achei um absurdo, né, cara? E vamos ser bem franco, né, cara? Vamos ser bem franco, né, cara? Tipo assim, um grupo terrorista, um grupo terrorista tá acusando que Israel fere os direitos humanos, né? É claro que em uma guerra, é claro que em uma guerra de proporções, como que tá acontecendo agora, entre Israel e Hamas na faixa de Gaza, é óbvio que vai ter efeito colateral, é óbvio que vai ter colateral. É óbvio que vai ter criança morrendo, é óbvio que vai ter mulher morrendo, é óbvio que vai ter pessoas que não tem nada a ver com acessório. Geralmente são as pessoas que não tem nada a ver com acessório que mais se fodem nessa brincadeira, né? Mas vale lembrar também que o pessoal lá do Hamas segurou as pessoas com arma em casa, não deixaram as pessoas saírem, não deixaram as pessoas evacuarem os locais, pra quê? Pra gerar toda essa comoção também pela mídia, né? Então quem matou essas pessoas foi Israel largando os mísseis ou foi o Hamas segurando as pessoas dentro das suas próprias casas pra elas não poderem sair? Vale lembrar também, né, cara, que ninguém é 100% inocente nessa história aí, né, cara? Guerra é uma parada que é uma pica, né? Mas se tudo der certo ainda esse ano, a faixa de Gaza vai se transformar no maior estacionamento a céu aberto do mundo, né? Planificar aquela porra toda e transformar aquela numa fábrica de processador da Intel ou algo do tipo, né? É pior que isso que eu tô falando, né, brincadeira, eles vão abrir uma empresa de processadores lá, tá? Lula deseja Feliz Natal e pede Brasil mais unido após ódio dividir o país. Eu não vou comentar muito sobre isso, tá? Vambora. A indústria do varejo não consegue se beneficiar dos bons ventos da economia, né? E o Rafael Gloves botou aqui, a realidade é que o único setor que aproveitou dos bons ventos foi o político. Muito bom. Bilhões em emendas e uma farra, né? Todos multimilionários em pouco tempo. Exatamente, cara. Exatamente. Estão lá tudo comemorando, batendo palma, ganhando 800 mil de salário, custo de gabinete, verba disso, verba não sei o que lá. Mas eu tô cansado de falar isso, cara. O povo acha que isso é normal, então quem sou eu pra reclamar? Palocci disse que Lula recebeu propina até no avião presidencial, né, cara? Isso aqui foi uma notícia de 2019, onde o Palocci, né, que era o ex-tesoureiro do PT, fez uma delação premiada e falava que o Lula recebia dinheiro em espécie até mesmo dentro do avião presidencial, né? Mas esquece isso aí! Esquece isso aí! Para com isso, é tudo fake news! Tá tudo fake news! Líder da oposição de Vladimir Putin reaparece em prisão depois de sumir por semanas, né? Lá na Rússia, se tu for contra o Putin, cara, você vai dormir da respawn num gulag, irmão. É assim que funciona a democracia. O foda que eu vejo, irmão, o foda que eu vejo é que tem conservadores dentro do Brasil que acham o Putin o máximo. Que acham o Putin o máximo. Eu não consigo entender como que as pessoas acham que um ditador é bom em que sentido. Ai, André, é que eu não gosto dos homossexuais. E o Putin também não gosta de homossexuais. Então, portanto, somos todos iguais. Sabe, tipo, é uma sensação, uma falsa equivalência tão absurda tu se identificar. Ah, não, mas ele não gosta de futebol. E eu também não gosto de futebol. Então, nós somos irmãos gêmeos. Ah, sabe? Tipo, cara, eu não sei, cara. Tá ligado? Se você apoia o Putin, apoia a Rússia, cara, tem algo errado no seu cromossomo, tá ligado? E aqui uma das últimas notícias desse Faz o L News de hoje. Olha o novo PEC, né? O projeto de aceleração da corrupção do governo federal do Rio Grande do Sul. O maior programa de investimentos do país chegou com recursos para gerar empregos, melhorar a saúde e garantir moradia digna para os gaúchos. O novo PEC é o Brasil no rumo certo, né? E aqui tem algumas obras que eles estavam mostrando ali, que são obras que já começaram há 20 anos atrás, né? Que começaram no PEC... Sabe aquele PEC anterior? No projeto de aceleração da corrupção anterior, que era do Lula, da Dilma e coisa errada? Eles ainda não terminaram, mas agora nesse vai. Nesse nós vamos terminar obras que nós começamos no PEC 1, daí passou pelo PEC 2, agora vai... Agora vai! Agora vai embalar, né? Isso que eu tô falando aqui no Rio Grande do Sul. A gente podia pegar qualquer estado do Brasil aí, aquelas obras superfaturadas, estádios de futebol superfaturados. Não interessa, cara. Se tem a mão do estado, tem obra, é dinheiro superfaturado, é dinheiro mau gasto e é dinheiro roubado da classe produtiva da sociedade e entregue para a classe improdutiva, tá? Então deixa o like, deixa o comentário que é extremamente importante. Nos vemos aí. Um abraço e tchau, tchau.